Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma mousse de cambuci. O que nós vamos precisar? Do cambuci, um leite moça, um creme de leite e um pouquinho de água. Pessoal, o que eu já fiz? Eu descasquei ele, mesmo congelado, eu tenho congelado ele, né? Eu molho ele um pouquinho e dá para descascar. Aí eu descasquei ele, descasquei ele e eu vou usar, deixa eu ver, quatro, cinco. Eu vou usar cinco, tá? Com duas xícaras, duas xícaras de água. Aí eu vou mostrando para vocês como eu vou fazer. Peraí. Ó pessoal, então eu vou bater aqui, já coloquei a água aqui dentro. Vou colocar mais uma. É uma xícara desse tamanho, são duas. E eu vou bater aqui o cambuci, tá? Ó, a semente dele, eu tirei a casca porque eu não vou coar. Eu vou fazer de uma vez. A semente dele é pequenininha, ó. Então, não tem problema nenhum, tá? Peraí. Então, vamos lá. Três, quatro, cinco. É, eu vou bater ele uns dois minutos, pessoal. Vamos ver como ele ficou. Ó. Eu vou colocar agora leite moça e o creme de leite.